Oi, eu sou a Bruna, repórter do Jornal do Comércio. O JC te lembra, tá no ar com tudo que rolou de mais importante. Os processos dos rodoviários mais uma vez agitaram Porto Alegre. E o assunto ainda vai render porque a votação do projeto que retira o cobrador dos ônibus ficou para 2020. Depois de muito vai e vem, teve outra polêmica que avançou. O governo Leite conseguiu aprovar a primeira parte do pacote de medidas que mexe na aposentadoria dos servidores. Para quem vai à praia, uma boa notícia, foi liberado o viaduto da 040 em Viamão, um importante acesso ao litoral norte. Na economia, Rio Grande do Sul com saldo positivo na criação de empregos e bolsa de valores renovando máximas. Semana também de cadernos especiais no Jornal do Comércio. Perspectivas para 2020 e guia gastronômico do Geração E. Para fechar, um recado aos motoristas. Já começou o calendário de pagamentos com descontos do IPVA. Se você perdeu alguma coisa, corre para o site do Jornal do Comércio que está tudo lá. Feliz Natal e até!